E o nosso assunto agora, aqui no Sinal Aberto, Anel Viário. Estamos aqui na abertura, a gente tem sofrido aí, pra quem passa pelo perímetro urbano da BR-153 em Goiânia, em Aparecida, sofre com esse trânsito pesado e ocorreu reunião para debater o Anel Viário. Aí com isso, com o Anel Viário, a gente retira, pra você que não está tão inteirado aí do assunto, há uma proposta para retirar a BR-153 da parte urbana, aí o que está construído vira uma avenidona efetiva, vira uma avenida, e aí a rodovia em si vai pro Anel Viário, fica pelo lado de fora da cidade. Pois bem, em reunião com o Ministério da Infraestrutura e o BNDES, foram apresentados quatro novos traçados para o Anel Viário de Goiânia. E nós estamos em contato, neste instante, com o diretor de planejamento da Goiinfra, o Rio Marto Santos. Rio Marto, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui a Sagres. Boa tarde, Samuel Estraioto, Cléber Ferreira, meu amigo antigo, e também aos ouvintes aí, aos telespectadores da TV Sagres. Esse é um tema muito importante sobre o Anel Viário de Goiânia, que desde 1996, o governo federal já tinha um projeto original de fazer um anel contornando a nossa capital, e esse anel foi feito apenas 18 quilômetros, que passa aqui por Goiânia e Aparecida de Goiânia, da BR-153 até BR-060, saída para Guapó, e agora o Ministério dos Transportes, o Ministério da Infraestrutura, tem já desenvolvido estudos no sentido de dar uma solução para a capital de Goiás. São dois assuntos distintos. O primeiro, em relação à BR-153, que passa dentro de Goiânia, existe um projeto da própria Triunfo Concebra, que é a atual concessionária da BR-153, que desenvolveu um projeto de 42 quilômetros que sai. Vamos dizer assim, quem vem de Itumbiara para chegar em Goiânia, depois de Hidrolândia, pega para a direita e vai contornando a cidade de Goiânia, numa extensão de 42 quilômetros, chegando na saída para Anápolis, ali em torno do posto da Polícia Rodoviária Federal. Esse é um projeto que o governo federal está avaliando, até porque essa concessão será modificada, será feita uma nova concessão, porque a atual concessionária ficará apenas até o ano que vem, conforme as tratativas com o Ministério. Então, o Ministério da Infraestrutura esteve ontem em Goiânia e aqui na sede da Agência Goiana de Infraestrutura, da Goinfra, juntamente com o governo de Goiás e de outros interessados, da bancada federal, de empresários, que aqui estiveram para ouvir do Ministério, juntamente com o BNDES, os estudos já trabalhados, ou seja, já apresentados neste momento. Então, nós estamos acompanhando todos os detalhes desta possibilidade, porque nós precisamos resolver o problema da BR-153. O outro problema que temos é a ligação na parte sul de Goiânia e também na parte oeste. Então, são três quadrantes de assuntos diferentes, porque o Ministério está também fazendo estudos de concessão de Goiânia até Rio Verde, indo até Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Então, haverá um estudo, já está sendo feito, para incorporar nesta concessão, que vai até o Mato Grosso, esse contorno de Goiânia dando solução aqui na região, vamos dizer assim, noroeste, que é ali na saída, vamos dizer assim, da saída para Rio Verde, ou seja, para Guapó. Então, são dois assuntos distintos que o governo de Goiás, através da Goi Infra, está acompanhando. Não é a primeira reunião sobre este assunto, eu até acompanhei uma presencialmente, uma dessas reuniões, e me lembro que na ocasião havia uma dúvida em relação à própria extensão, isso a gente falando aqui do chamado Tramo Leste, essa parte que sai, como o senhor explicou, lá do Parque Ecológico, da Polícia Rodoviária Federal, até a saída aqui para Hidrolândia. Mas havia uma dúvida em relação à extensão. Por quê? Porque projetos anteriores apontavam determinada quilometragem, me parece aí, se não estou enganado, 45 quilômetros, aí outro projeto já apontava uma outra quilometragem, justamente numa preocupação de fazer com que esse novo anel não seja como o anel, o trecho que nós temos entre as BR-153 e 060, para que não esteja numa área já urbana e que depois possa provocar uma dificuldade maior para tanto o governo, quanto também para a própria população em se deslocar. Nesse aspecto, o que avançou quanto à quilometragem deste novo anel viário? Exatamente, Samuel, o que você está dizendo, você fez um pouco do histórico. O anel original, ele passava debaixo do linhão de Furnas, no sentido leste de Goiânia, exatamente nesse projeto. Quando houve a concessão da BR-060-153, a concessionária, por pedido da NTT, desenvolveu um projeto que não fosse mais debaixo do linhão, porque o linhão é de Furnas. Então, sairia debaixo do linhão, de alta tensão, para o lado mais direito ainda, mais a leste, mas meio que paralelo desse traçado do linhão de Furnas. E esse projeto, ele existe, ele foi elaborado, mas também não foi executado. E já há alguns problemas de ocupação urbana, vamos dizer assim, a mancha urbana de Goiânia não para de crescer. E isso, evidentemente, que já afetou parte desse traçado desenvolvido e elaborado pela concessionária atual. Então, o Ministério, como está já finalizando essa concessão, por problemas da concessionária e problemas do governo, então, com isso, começa a pensar num novo traçado, que pode ser que ocupe até parte desse traçado, mas que seja feita uma nova adequação disso. É exatamente esse estudo que o BNDES, juntamente com o Ministério, com os consultores, está fazendo nesse momento. Então, no mês de outubro, nós deveremos recebê-los novamente aqui em Goiânia, para poder, eles já fazerem uma apresentação mais apurada ainda dessa adequação desse projeto. Afinal de contas, precisa ser um projeto com duas pistas, pista dupla, com uma rodovia de classe A, e que vai ser, na verdade, o contorno de Goiânia, porque todos os caminhoneiros, todo o tráfego intenso que liga o norte com o sul do país, não vai passar dentro da cidade mais. vai passar à direita de Goiânia, no sentido Brasília, pelo lado leste. Então, esse projeto é que está sendo detalhado, porque ele cruza várias rodovias estaduais, cruza rodovias municipais, e os bairros do lado direito da cidade. Então, esse trabalho é o que está sendo feito, e o governo de Goiás, e nós estamos muito atentos com isso, e daremos conhecimento a você, da TV, aos telespectadores da TV Sagres, bem como toda a comunidade Goiânia. E da minha parte aqui, uma última dúvida, qual o custo? Já foi possível levantar o custo da execução, pelo menos dessa parte leste? Ainda não temos o custo final, porque ainda está em fase de elaboração de projeto. Quando você muda qualquer traçado, qualquer diretriz, ou você faz viadutos, vai depender dos tipos de viadutos que serão elaborados, isso afeta e mexe com o custo de uma obra de tamanha importância e entregadora. É um corredor exclusivo. Onde eu tenho que ter saídas e entradas para esse corredor, então é um custo muito elevado. É uma obra de mais de um bilhão de reais. Kleber Ferreira, fique à vontade para fazer os questionamentos. Pois é, é bom rever o Rio Mar, tem muitos anos que a gente tem essa relação jornalista, executivo, e é muito bom voltar a falar com você. Rio Mar, eu conheço ali aquele trajeto que sai do posto da Polícia Rodoviária Federal entre Hidrolândia e Aparecida e acompanhei quando fui piquetado até ali próximo à saída no posto da Polícia Rodoviária Federal do outro lado, saindo fora da cidade. Conheço ali, foi piquetado, passando por trás do Sepaigo ali, entra no Vale das Pombas, atravessa parte do município do Senador Canedo, por trás do Seasa, faz aquele contorno e sai lá. Eu acho que ali não terá grande problema, não. Agora, quando fala em completar esse contorno para o outro lado, atravessando a GO 080, pegando a BR-53 desse ponto do posto da Polícia Rodoviária Federal de Anápolis e indo até a GO 080 que sai para Aderópolis e depois a 070 para Iumas, a 060 para Trindade e chegar na BR-060 para ligar com o contorno norte-sul que já existe lá da antiga fábrica da Mabel até a Eternite, ali onde a gente fala é que para sair ali, no meio do caminho, tem simplesmente o lago do João Leite. Exatamente, Cleber. Esse é um ponto complexo. Então, veja que a gente vai ter que fazer este anel viário noroeste, que você está sabendo muito sobre ele, entre a barragem do João Leite e entre o aeroporto de Goiânia. Então, nós vamos ter que passar por ali. Imagina, ali já está praticamente carregado e vai cruzando todas essas rodovias que muito bem você falou, as rodovias estaduais radiais. E aí, se a gente for querer chegar novamente lá na Eternite, também está tomado, a cidade está tomada, porque o projeto faz 25 anos. Virou tudo casa. E pode ter tempo da gente afastar esse anel, afastá-lo a ponto de ir ao encontro de Trindade. Já é uma coisa para aproximar de Trindade. Antes de Trindade ou após Trindade. Indo até Abadinha de Goiás ou até Guacó. Para depois ir fazendo contorno próximo de Aragoiânia e descendo por baixo da Serra Areias, lá em Aparecida de Goiânia, e chegando exatamente ali, abaixo do postão Aparecida em Goiânia. Então, esse estudo também está sendo feito pelo BNDES, juntamente com o Ministério. Senhora, porque um dos problemas que eu vejo é porque o contorno de Goiânia faz o projeto, ele é a longo prazo, e a cidade vai crescendo, vai emendando com as cidades do entorno. E aí, quando o projeto começa a ter viabilidade, começa a sair do papel, aí ele já não pode ter aquele traçado mais. Como é que a gente pode fazer, nós todos goianos, nós goianienses, para acelerar esse processo? Cléber, esse é um problema nacional. Esse é um problema nosso. Nós não somos um país planejador. Isso já é reconhecido mundialmente. Nós não desenvolvemos o planejamento urbanístico de crescimento das capitais, nem das cidades do interior. Muitas cidades rogam lixo nas rodovias. Isso é terrível. Então, você tem razão quando pergunta, poxa, quando é que vai sair isso? Já fazem 25 anos, nós fizemos só um quarto daquele anel previsto no plano de Goiânia. Então, sim, essa foi exatamente uma pergunta ontem de interessados, de parlamentares, e que é uma pergunta nossa. Nós precisamos resolver o projeto rapidamente, temos que fazer esta audiência pública até o começo de dezembro, em seguida, já partir para a contratação, para o leilão desta concessão, porque é uma concessão federal. Nós estamos apenas acompanhando, dando sugestões ao governo federal. Afinal de contas, nós conhecemos muito o entorno de Goiânia. Para que eles possam, então, realizar a concessão e iniciar essa concessão. No plano de trabalho da concessão, lá informa, nos próximos cinco anos será realizado isso. Nos próximos oito anos, mais isso. Então, existe todo um escopo de projeto, que é o que eles vão desenvolver e colocar dentro da concessão. Ok, Samuel. Para mim, o Rio Mar já respondeu os meus questionamentos. Rio Mar, uma última dúvida. É possível, todo esse planejamento, até para que não se repitam erros do passado, acoplar esta proposta do novo Anel Viário de Goiânia na atualização do plano diretor da cidade, para evitar, por exemplo, adensamentos no entorno do futuro Anel Viário? O plano diretor, a gente lembrando aqui, que está em análise na Prefeitura de Goiânia e deve retomar a comissão mista lá da Câmara. Perfeitamente, Samuel. É isso que precisamos. Após a definição, por parte do governo federal, do traçado desse anel, não só do traçado para o anel, o contorno leste, que é uma concessão da BR-153, como o da região sul, da sudeste e noroeste, a partir do momento que tivermos esse traçado definido, caberá, não só a Goiânia, como todos os municípios em volta da capital, já fazer a copagem desses planos diretores dessas cidades com um novo traçado dessa grande rodovia, porque ela é uma rodovia exclusiva, onde terá um movimento enorme. Então, depois dessa definição por parte do governo federal, evidentemente que todos terão esse traçado definitivo e também recursos para que comece a execução de parte disso ou da sua totalidade. Evidentemente que isso vai depender do levantamento dos custos desse grande projeto do governo federal aqui em Goiânia. Gilmar, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Uma ótima tarde, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por esse momento importante de transmitir o que está se passando nesse projeto do Anel Aviário de Goiânia. Estamos à disposição aí da TV Sagres. Conversamos aqui no Sinal Aberto com o Rio Mar dos Santos. Ele é diretor de planejamento da Goinfra. Falamos sobre o Anel Viário. um vídeo... ...